E saí do game, galera! Ai, que alívio! Estamos coroando aqui o nosso príncipe. Coroamos o nosso Fred. Ai, lindo isso. Agora ficou príncipe. Foi. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Tudo bem. Ó, Fred, seguinte, a gente tem algumas carinhas aqui. E temos o saquinho dos seus amigos. Daí você vai pegar essas carinhas e vai colocar em quem merece. Tá bom, combinado. Vamos começar pelo match. Aí eu vou te explicando enquanto você for picando. Match, obviamente, com quem você deu mais match. Quem foi a pessoa que, poxa, jogou junto com você e foi paixão a primeira vez. Cara, eu vou dar o meu match pra Domi Tila Barros. Ah! A Miss Alemanha Preta. Vocês fizeram uma amizade bem legal lá, né? Foi, cara. Foi um match de primeira, assim. A gente chegou grudado, eu com a Mari Cabrita e ela com o Black. E aí quando a gente se olhou assim, a gente... Oi? A gente, oi. A gente já volta. Vamos conhecer a cara, mas a gente já sabe que aqui deu certo. A gente sabe assim, na primeira olhada, a gente arrepiou literalmente. Então assim, foi uma coisa muito mágica. E isso foi se construindo com muita naturalidade, com muita simplicidade, sem cotação de barra ao longo do jogo. E ter com quem contar num jogo desse, ela deve ser engraçada, né? É muito importante. Ela repete tudo que o final que a pessoa fala. É, é. Você entendece como é? Não. Você entendece como é? É, é. Ela fala sempre assim. Você entendece como é, homem? Ela é uma poliglota incrível. Qual você escolhe? Escolhe blá 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 blá. Palestrinha, Fred. Quem é o palestrinha da casa? Fala muito, ó. Ih, fala muito. Fala muito, fala muito, fala muito o Facinho. Facinho fala demais. Caramba, o vídeo vai falar demais. Ela é demais. Mas não que isso seja algo ruim pra ele. Mas assim, como ele fala muito, né? E isso acaba gerando, às vezes, erros, né? Por falar demais. Por dizer, ter falado menos, né? Dois ouvidos e uma boca, gente. É verdade. Eu sou isso direto, me dá um esponselho. Sério? Eu que horror. Mas até o Fred, uma hora pra ele, fala, o Fredinho, fala... Ah, é o Fred que... Vai cá, cinco minutos em silêncio. É, quando eles ainda estavam conectados, eles estavam do lado de fora uma vez. É, aí o Fred falou... Dá cinco minutinhos. Segura aqui pra mim. Rapidinho, segura um pouquinho. Segura pra mim. Quer uma peça pra mim? Faz o favor. Vamos lá, ó, Fred. Quem é o fake news? Falso, inventa mentira. Gente, eu ia dar pra uma pessoa, mas depois que eu saí, eu descobri que Dona Kay Alves, ela é o próprio fake news. Ela é a fake. Ela é... Uma decepção, na verdade. Uma decepção. Ver o que eu vi, ela falando de mim como ela fala, armando coisas e fingindo ser quem é. Que tristeza. Uma decepção. Ela não me merecia. Ela não merecia a minha confiança, a minha amizade, a minha parceria, a minha lealdade. E pra mim tem uma grande decepção nesse jogo. É uma pena sair, né, eu imagino, desculpa, amigo, descortar, mas é uma pena sair e se decepcionar com seus aliados, né? É, porque quando eu descobri todas as armações e as traições do Chris, ainda tava dentro do game, então eu tentei reverter isso dentro do game. Agora você sair com a sensação de que você tem um amigo, uma amiga, uma aliada e você torcer por ela até o último minuto. Até a hora da prova lá do bate-volta eu torci por ela, cara, pra poder ela, tipo, sair de lá. E aí você vê aqui fora que não é bem assim, aliás, que não é nada, nada assim, não só ela, mas também como o cowboy também. É porque ele já tá sem o saco dele, mas senão eu daria um pra cada um. Quando a Larissa jogou lá no ventilador e te contou um pouco da Kay, as histórias, você acreditou, depois você foi cobrar a Kay e ela te falou, olhando no olho, que não, só falou em alguns momentos. O que você sentiu? Você falou que se decepcionou, que preferia que ela tivesse ficado na dela. Isso, que isso. Mas você sentiu que ela podia ser vacilona? Eu senti que ela contou a verdade toda, tanto que quando a Larissa foi falar comigo, eu quis ouvir a Larissa. Ela disse, eu quero ouvir você, que eu sabia que tinha mais coisa. Porque a minha intuição, cara, ela já via me falar assim, cara, tem caroço nesse angulo. Mas como é um jogo de ações e não de intenções, eu não posso julgá-la pelo que eu tô sentindo. Até porque a minha intuição, ela é muito forte, fato, porém... Mas a gente fica muito mexido, né? São muitas interferências, são muitas carentes, são muitas faltas. Então você não dá pra poder achar que o que você tá sentindo é 100% real. Mas você não deve querer se decepcionar, né? Óbvio. Vai que eu não posso... Bom, vamos lá. Um follow. Quem você não quer mais saber? Até foi legal lá na casa, mas agora também já deu. Até foi legal lá na casa, mas já deu. Ok, pra você também de novo, gato. Beijo. Então já vou te dar esse aqui ranço, que eu tô achando... Mas o ranço, o ranço... Vai, vai, dá uma mudada. Beijo. Quem também é? Vai. Surpresas. Muitas surpresas. Gente. Agora, ele pode... Embora eu tenha ranço de outras pessoas, ela, tipo, ela subiu no pódio, entendeu? Entendi. Porque quando você já tem ranço de alguém lá dentro, por atitudes que você vê, como Bruna, como o sapato, que eu tiro embates, diretos... Mas, cara, tá dentro do game. Tá ali honesto, tá todo mundo se mostrando. Tá ali, tipo, tá todo mundo sabendo ali, é isso mesmo. Agora, quando você descobre isso aqui fora, cara... Acho que é decepção, né? É a decepção me arremenda. E foi aquilo que eu falei lá no VT, cara. Quando eu descubro traição, isso ferra comigo, cara. Isso acaba com o meu humor, com a minha alegria. Agora, Fred, você não quer mexer no seu saquinho? Eu quero. Porque todo mundo que saiu veio aqui. Que delícia. Eu te baixaria, meu Deus. Cara, por que você faz isso com as pessoas? Eu tenho que pegar no seu saquinho e passar a mão de todo mundo, cara. Pode tirar, vê aí se alguém botou alguma coisa no seu saquinho. Botaram atrás do saco todo. Caraca. Traz e me soltou um palavrão. Blá, 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 ranço, ranço, blá, 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 ranço. Ganhei bem, hein, Vi? Ó, a gente tem... Porra, se valesse esse talento isso daqui. Christian, Gabriel, Tina, Paula e Marília, que podem ter colocado isso em você. De quem que eu... Você quer que eu fale de quem que é? Não, você não tem... Você vai ver depois. Ah, tá, de quem que é? Pode ser ou do Christian ou do Gabriel ou da Tina, da Paula ou da Marília. Ah, não, mas daqui tem cinco, né? Daí você descobre. É, depois você vê em casa. Não, mas palestrinha não é tão grave. Você ganhou muito palestrinha. Não, blá, blá, blá. Pode ser. É, blá, blá, blá. Ganso que é mais pesado, né? É, mas eu acho que ranço, eu dependendo, eu até prefiro o ranço. Bom, eu ganhei três ranços, gente. Prefiro, não? Prefere, não? Você prefere? É porque, cara, o ranço, eu disse, cara, eu não tô afundindo você. Tá bom, então um beijo. Vai com Deus, amor. Entendeu? Então, ranço é isso, ranço é tipo, não quero, não quero, não quero, não quero. Ele faz parte.